Daí... Não me corrija Dele subiu lá no quinto andar pra falar com o gato Dele olhou pro gato, se soube assim Ô gato, fala alguma coisa, gato Faça um miau Dele subiu lá no sexto andar, cara Lá no sexto andar Falar com a família dele inteira, reunião dele inteira Se soube assim Tô não se foder, seus filha da puta Porque vocês nunca deve tapar na cara Lá tá com ele Dele distribuindo Lá dan a camais Dão delimida Mas umas 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 Vá no títicas Dã dan a camais Dã dan a camais Ah!